Entra no mundo de magia Entra na mansão de sonho da Barbie Abre a mansão e descobre a sua energia Em cada canto há tantas coisas para brincar Mil e umas surpresas descobrirás Respira pelo elevador Funciona de verdade Na mansão de sonho da Barbie Todos os sonhos serão realidade Barbie Mansão de Sonho Um produto Mattel Um produto Mattel